Em 29 de abril de 2003, a TV Câmara Natal foi oficialmente instalada. Surgia o primeiro canal legislativo do Norte e Nordeste do Brasil. Há 18 anos, a TV Câmara Natal leva as informações do legislativo e da cidade para os lares natalenses. Parabéns pela informação, com compromisso, compromisso com a verdade, compromisso com a população de Natal. Mas, acima de tudo, o compromisso de tentar democratizar o conhecimento e as informações que muitas vezes são passadas aqui dentro da Câmara Municipal para que cheguem da melhor forma possível na casa de cada um e de cada uma da população de Natal. Vida longa à TV Câmara, vida longa a todos os profissionais do jornalismo, da TV e principalmente ao jornalismo feito com muita responsabilidade com a verdade. Vida longa à TV Câmara. Vida longa à TV Câmara. Obrigado.